E hoje vamos usar a minha impressora 3D pra fazer os melhores jogadores do ano de 2024 Estamos quase perto da decisão do melhor jogador de 2024 A famosa bola de ouro, esse troféu tão simbólico para os jogadores de futebol Que representa que eles mandaram muito bem nesse ano Mas a gente não vai esperar esse resultado, a gente vai fazer a nossa própria bola de ouro E elencar o melhor jogador de 2024 no mundo da impressão 3D Não é bem do mundo da impressão 3D, do futebol, só que ele vai ser impressora 3D e a gente vai fazer o nosso Você entendeu? Vou fazer aqui a minha meia culpa, eu não sou muito do mundo do futebol Vou assumir, eu sou mais do surf, mas eu também não acompanho muito surf Então eu meio que não faço nada dos dois mundos, eu só surfo de vez em quando e surfo mal ainda pra ajudar Mas aí a gente começou a jogar um fifinha, fifinha já pá 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 Comecei a ficar bom, comecei a me interessar no futebol, comecei a acompanhar Pô, fui ver o final da Champions, onde o Vini jogou bem pra caramba, Real Madrid foi campeão Olha só, eu já sei isso, hein? Há um ano atrás eu não saberia de quem era o campeão da Champions, agora eu sei Então eu tô entrando no mundo do futebol aí Peraí que eu vou botar minha skin em jogador, peraí, peraí Vamos botar a nossa skin, né? Que mais... A camiseta de maior peso do universo Deixa eu tirar o mic aqui pra poder assistir a camiseta Não, vocês não vão vir até lá do hoje E agora eu vou botar a nossa skin Depois eu vou botar outra camisetinha que é mais de peso, que vocês vão entendendo na representatividade do vídeo Mas essa aqui é a maior, né? Porque aqui é Brasil, porra Brasil! Perceba! Agora devidamente trajado, percebemos que essa camiseta não é minha Vamos lá entender quem vão ser esses jogadores Vai ser, deixa eu ver, já vamos começar aqui com os jogadores Vai ser o Cristiano Ronaldo? O melhor jogador desse ano? Não, né? Esse aí já tá old, já é... Já ganhou demais Vai ser o Messi? Não vai ser Messi, não vai ser Cristiano Ronaldo Porque ele já passou, não é mais o tempo deles Agora nós temos novas cartas no baralho E a gente vai descobrir agora quem são essas cartas São 20 nomes dos candidatos à bola de ouro E a gente vai ler todos eles agora Ah, mas você vai ler todos? Vou Me perdoem se a minha dicção não for das melhores Eu vou ler aqui e vamos entender Jamal Musiala Kodigakpo O Virgil Van Dijk O Rodrigo O Rodrigo Brasil, que joga no Real Madrid Temos o Lionel Messi Temos o Nicko Williams Temos o Fred Valverde O Bukayo Saka Podia ter visto a pronúncia deles, né? Pra não passar vergonha Eu já expliquei, né? Eu tô entrando agora no mundo do futebol Parei aonde? Parei no Bukayo Saka Erling Haaland O famoso Haaland Esse aí é bom no FIFA, hein? Esse aí faz uns gols de... É o Lautaro Martínez Dani Carvajal Temos o Florian Witts O Toni Kroos Ah, isso é, pô, pica O Lamine Yamal O Phil Foden O Harry Kane Temos o Rodri Temos o Kylian Mbappé Mbappé E vamos lá Nome pra caramba Mas eu fiz uma pesquisa breve aqui no time De mais aficionados no futebol da STL Flix Que são o nome deles É o quê? Guilherme Noé Puppet E temos também o Hugo Lopes 3D Ele também produz vídeo aqui na internet O link dele... O link do dele... O link do canal dele vai estar na descrição do vídeo também Se você quiser conferir ou aprender O Impressor 3D Ele é bom também, hein? Eles são aficionados de futebol Tô aprendendo muito com eles sobre esse mundo E eles falaram os 3 melhores, hein? Falaram os 3 maiores candidatos Entre eles nós temos o Bellingham Tá bem forte vindo na disputa aí da bola de ouro Temos o Mbappé Também muito forte na disputa da bola de ouro E temos também o Vini Júnior Esse aí vem fortíssimo pra bola de ouro E vai ser definido agora só pelas últimas competições do ano aí Pra ver quem vai receber essa bola de ouro É doido isso, né, velho? Vini Júnior! E o primeiro passo pra fazer essa homenagem aos jogadores de futebol Melhores jogadores de futebol do ano de 2024 Ele escolheu esses O Mbappé, o Vini Júnior e o Bellingham, tá bom? E pra isso a gente tem que procurar modelos deles Será que tem modelos bonitos? Será que tem modelos legais? Será que são pagos? Será que são de graça? Será que... O que a gente vai encontrar nessa internet? O nosso primeiro passo Eu gosto de procurar modelos pra impressão 3D Primeiramente no Thingiverse Talvez porque seja um pouquinho mão de vaca E não gosta de pagar os modelos Talvez Mas é que lá eu faço a minha primeira pesquisa A ver se tem alguma coisa Se tem alguma coisa que já me satisfaça Eu termino a pesquisa lá Se não eu vou no Fangs, no Printables Ou no Cults Que foi onde a gente encontrou os outros modelos Beleza? E o primeiro modelo que a gente pesquisou Pra usar nesse vídeo Foi o modelo do Bellingham O Bellingham O Bellingham 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 E daí eu procurei modelinho desse Bellingham Na internet Tem a pose dele Tem modelos com a pose Tem modelos dele só de busto Tem modelos dele de rosto Pô, modelado, escaneado Mas eu escolhi esse modelo que tá aí na tela A gente encontrou Esse modelinho Ele custa 7,38 euros Na cotação do euro Hoje em dia Tá custando o quanto? Isso aí vai Deve ser o quê? Em torno de uns quase 50 reais De modelo Comprei esse modelo Só que Falar pra vocês A gente não vai usar só o modelinho A gente vai fazer uma coisinha a mais Já já eu vou te mostrar Porque como esse modelo não tem a pose legal dele Então a gente vai fazer uma mais virada Uma coisinha aqui Quero mostrar mais, não posso Daqui a pouco Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouquinho eu vou mostrar Calma E é isso que a gente vai imprimir Agora o próximo O polêmico O cabeça dura? O mandão? O líder? Ou apenas criança mimada? O famoso Mbappé Todo mundo conhece ele Ele é muito famoso Estou jogando no Paris Saint-Germain Agora estou jogando no Real Madrid Essa venda aí foi absurda E daí tá lá Ele tá jogando no Real Madrid agora Jogando no Real Madrid E também chegou cabeça durão mesmo E inclusive a gente tem um vizinho Aqui do Mbappé Ele é francês Veio direto da França Somente pra esse vídeo E ele vai fazer essa participação especial agora Agora a gente vai ver a opinião do Do Colben O francês compatriota A gente vai entrevistar ele Colben Please come here How can I say What do you think about Mbappé? I think No, no, no I'm gonna ask you In French So you need to translate me I don't know how to say that Qu'est-ce que je pense de Mbappé? Qu'est-ce que tu penses de Mbappé? Qu'est-ce que tu penses de Mbappé? Je Je Ma Ma Pele Pele Je m'appelle Mais Poupou Qu'est-ce que tu penses? Motherfucker Bitch Qu'est-ce que tu penses de Mbappé? Je pense que c'est un joueur qui nous a fait rater l'euro Déjà, c'est vraiment une des premières choses Et il a trop parlé, il a trop parlé Du coup, il a perdu, il a perdu, il a perdu Il a perdu l'équipe de France On n'a pas eu la coupe à cause de lui Eu concordo totalmente com o que ele falou Merci, merci beaucoup Welcome to Brazil Como vocês podem ver, até a opinião de quem mora lá na França É de não apoiar o Mbappé Porque ele é muito cabeça dura Mas vamos procurar um modelo legal do Mbappé E o modelo mais irado que eu achei Combina demais com o Mbappé É caro e não vale a pena Tô zoando porra Até o modelo do Mbappé é caro Então a gente vai escolher um free, né? Que ficou bem bacana também Faz jus à grandiosidade desse jogador Mas a gente vai imprimir essa peça E ficou bem bacana O modelinho já já Vou mostrar pra vocês O Vini Júnior Como encontrar o modelinho do Vini Júnior Inclusive a ideia desse vídeo saiu disso O Wendel, um dos modeladores da STL Flix Fez um modelo sensacional do Vini Júnior Realmente, eu tô apaixonado por esse modelo Foi um dos melhores modelos É meio cartunesco assim Traz uma essência do jogador Dá pra imprimir colorido Sensacional O Hugo imprimiu aqui Eu imprimi Todo mundo imprimiu esse modelo E se você quiser acesso a esse modelo Vai tá no link da descrição, beleza? Na real eu deixei todos os modelos Que eu usei nesse vídeo Na descrição E também tem coisinha a mais lá, hein? Também tem coisinha a mais lá O Vini Júnior Um jogador sensacional Que além de ter um busto maravilhoso Feito pelo Wendel Ele merece Toda e melhor energia do mundo Pra ganhar essa bola de ouro Ele é meu favorito aqui Pra ganhar Talvez esteja um pouquinho Com viés aqui na escolha Mas com certeza Pô, sensacional Bicho top Sem mais palavras Muitos duvidaram dele Muitos acharam que ele não ia alcançar Muitos duvidaram Quando ele foi pro Madrid Que ele não Falaram que ele não ia nem jogar lá Ia ficar só no banco de reserva E olha só Ele ganhou duas Champions Fazendo gol Nas duas finais Ele merece Sem mais delongas Vamos aos bustos O que eu imprimi Quanto tempo demorou Quanto material eu usei Agora eu vou me fardar de novo Vou botar outra camisa Porque agora todos os jogadores Estão no mesmo time Que é o Real Madrid A gente pegou uma camisetinha aqui Irada do Real Madrid Vamos botar também Olha só aqui Vamos botar a camisetinha do Real Madrid Obrigado Gui Agora Sim estamos Farradados de Real Madrid Para imprimir esses bustos Tanto do Messi Como do Cristiano Ronaldo Como os outros que eu vou mostrar agora Eu utilizei as impressoras A1 Mini A1 Combo E P1S Todas elas são vendidas pela S Teleflix A minha recomendação de loja Para vocês adquirirem A sua impressora 3D Beleza? E além da impressora 3D Na S Teleflix Você ainda leva bônus exclusivos Sim Lá tem muito bônus Para você Adquirir a sua impressora Você pode adquirir A sua impressora 3D Com um curso de empreendedorismo E como criar o seu negócio De sucesso Você também pode comprar A sua impressora 3D Com um curso de modelagem 3D Mais 3 meses De S Teleflix Os custos são sensacionais Vai depender da sua necessidade E você ganha esses bônus exclusivos Comprando a sua impressora Na S Teleflix O link vai estar na descrição Dá uma olhadinha lá depois E agora Vamos começar pelo Belly Go Belly Gun Belly Gun Eu imprimi ele Num verde Silk Ficou sensacional Eu fiz ele na Omine Uma impressora de uma qualidade absurda Ficou sensacional Mas como eu disse para vocês A gente não ia deixar ele Somente assim Somente um busto A gente ia fazer A famosa Pose dele Que ele faz Na frente da torcida Depois de fazer cada gol Ficou a marca desse jogador E para isso a gente fez o que? A gente tem esse boneco dummy aqui É muito legal E eu acabei botando a minha cabeça Num boneco desse E eu tive essa ideia Para fazer com o Belly Gun A gente imprimiu Olha aqui A cabeça do Belly Gun E vamos botar no dummy Para poder fazer a pose De ele A pose do Belly Gun E aqui A famosa pose dele Uau E a comemoração dele Marcante demais E quem conhece Esse jogador sabe Então beleza Eu fiz isso Botei a cabeça do Belly Gun No boneco dummy Para fazer as poses dele Põe aí editor A comparação da pose dele Com o boneco dummy Beleza Fechou O Belly Gun Esse busto aqui Foi muito rápido E me demorou Um tempo Duas horas Foi muito rápido Duas horas e meia Na verdade E as cabeças Nem se fala Depois eu fiz Uma alteraçãozinha No modelo Usei o mesmo Recorte que eu usei Para botar minha cabeça No boneco dummy Eu fiz aqui Para botar a cabeça Do Belly Gun No boneco dummy Também Beleza Então bora para o próximo Quem é o próximo O famoso Mbappé Vocês já sabem Qual o busto Que eu vou fazer Mas eu vou mostrar Para vocês Como ele ficou Depois de imprimir Depois de algumas Horas de impressão Ele ficou assim Esse aqui É o busto Do Mbappé Opa Não É brincadeira Gente Eu fiz esse busto Para fazer essa piada Com o Mbappé Que todo mundo fala Que ele parece Uma tartaruga ninja Ainda mais que depois Que ele botou a máscara Todo mundo que começa Na impressão 3D Já sai imprimindo ele Porque ele tem um detalhe Muito bonito Assim Bem feito E também é muito fácil De imprimir Tipo real Esse aqui não é o Mbappé O Mbappé É esse aqui Olha a carinha dele O busto aqui Está com o Eurocopa 2024 Em Germany Só que na verdade Ele perdeu o Eurocopa Ele já saiu Da Eurocopa Então eles saíram Olha só O Mbappé Perdeu a Eurocopa Estava escrito a Eurocopa Aqui O modelador é arrogante Assim como o Mbappé Achou que estava ganho A Eurocopa 2024 Mas não estava Esse troféu Inclusive aqui É do Hugo E ele fez o que A gente descobriu Quem zicou a Copa do Mundo De 2022 O Hugo imprimiu Antes de De ser campeão O busto do Mbappé Ficou muito legal Demorou 5 horas Para imprimir Eu tive que fazer Uma malandragem Aqui para imprimir Esse modelo Porque na verdade Ele precisaria De muito suporte Aqui para a base O que não ia ficar legal Então eu fiz um corte No modelo E depois eu colei Nem aparece aqui A marca Porque o modelinho Fica inclinado Imprimiu o busto No mesmo ângulo De outros bustos normais Beleza? Mas ficou muito bacana Aqui o Mbappé Está aqui Vamos botar ele Do lado do Messi Aqui do lado De sua estátua verdadeira Que na verdade É o A Turtle Ninja Turtle E agora vamos para ele Desenvolvido Por Wendo O nosso modelador Também da S da Lflix E cara Ficou sensacional o modelo Vamos fazer degradê Vamos fazer degradê Primeiro vamos mostrar O de uma cor apenas Ficou sensacional Essa impressão Ficou muito bonito Esse aqui demorou Um pouquinho mais É mais pesado Também Mas Porque ele está Num tamanho maior Porque ele merece Esse Como pode dizer Esse destaque Jogador sensacional Muito irado mesmo E agora vamos mostrar Para vocês O modelo que o Hugo Imprimiu Tá bom? Não fui eu Assumo Assumo Não fui eu que imprimi Mas o Hugo imprimiu E ficou muito irado Todo mundo que passa Na sala do Hugo E vê esse modelo Impresso 3D Rapaz Todo mundo vai Caraca O Viní Júnior Muito irado Pô Irado Pô É muito sensacional Esse modelo E vamos mostrar A vocês E agora Olha só Que irado Que ficou Esse modelo Foi pintado Pela própria impressora 3D Numa impressora multicor Foi feito na P1S Da Bambu Lab Multicolorido A camiseta do Real A camiseta do Real Douradinha Os detalhes Ficou sensacional Muito bonito mesmo Esse modelo De verdade Tá de parabéns Wendel Salva de palmas Para Wendel Editora Eu espero que você Ponha uns aplausos Master Para não ficar aplaudindo Que nenhum retardado Aqui sozinho Parabéns O modelo Ficou sensacional Também temos uma Mini versão Do nosso Vini Júnior Bum E esses aqui São os modelos Dos melhores jogadores Do mundo Em 2024 Os candidatos Na famosa Bola de ouro Realmente A minha torcida É para o Vini Júnior Eu quero que ele ganhe Mais de você Para quem você Está torcendo Que vai receber Essa bola de ouro Vai receber esse troféu Tão desejado Na carreira Dos jogadores De futebol Eu espero que o Vini Júnior Ganhe E você Quem você acha Que vai ser o campeão Bellingham Vini Júnior Ou Mbappé Mbappé Fica aí A seu critério Deixa nos comentários Quem você acha Que vai ser campeão Beleza? Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até agora Espero que vocês tenham gostado Do conteúdo de hoje Trouxe uma temática Um pouquinho diferente Para vocês Mostrando os bustos Dos melhores jogadores De futebol De 2024 Se você gostou do vídeo Deixe seu like E não esquece De se inscrever no canal Para mais vídeos Como esse E deixe seu feedback também Ah Cotrim Você já imprimiu alguma Bola impressa 3D Eu já fiz Uma bola de basquete Cadê outra aqui? Uma bola de basquete Impressa 3D Olha aqui Essa aqui também Foi impressa 3D Essa aqui também Bati no microfone E eu estou preparando um vídeo Com uma bola de futebol Impressa 3D Vamos ver E a gente vai botar ela teste Então não se esquece De inscrever no canal Para não perder esse vídeo Da bola de futebol Impressa 3D Testando tudo Que a gente pode Para fazer ela decentemente E botar um teste Num jogo de verdade Eu vou invadir o jogo Lá do Hugo E vou botar ele Para jogar com a bola Impressa 3D Vamos ver se dá certo Beleza? Então é isso pessoal Muito obrigado pela atenção Até a próxima Tchau!